Eu nasci pobre e hoje minha vida anda muito complicada Tô sem trabalho, minhas contas chegaram e a luz até foi cortada Já fui na minha vizinha pedir ela uma xícara de sal Hoje vou fazer uma janta, ops, uma ceia de natal Acabou o gás na minha cozinha, como vou cozinhar essa galinha? Vou ter que ir no mato buscar lenha, pro meu rumo hoje ficar bom Mas ainda tenho um probleminha, minha mulher está barrigudinha Vamos ter mais uma criancinha, vou ter que aumentar o barracão E agora o menino chora em meu sapato Já não tem mais sola em minha calça, amarro com sacola Nem marreta quebra esse pão E agora o menino chora em meu sapato Já não tem mais sola em minha calça, amarro com sacola Nem marreta quebra esse pão Eu nasci pobre e hoje minha vida anda muito complicada Acordei com muita fome, mas na geladeira só tinha água Minha TV é antiga e com sinal digital, nem liga mais E quando cago no banheiro, o vento balança e a porta cai Hoje só tem água com farinha, nem sobrou pra nossa cadelinha Tem três dias que não come a coitadinha Aqui não tem nada de bom Mas ainda tenho um probleminha Minha mulher está barrigudinha Vamos ter mais uma criancinha Vou ter que aumentar o barracão E agora o menino chora em meu sapato Já não tem mais sola em minha calça, amarro com sacola Nem marreta quebra esse pão E agora vamos pedir esmola, filha, pede Esse moço agora anda logo, vê se não demora Deve ter ganhado o dinheirão E agora vamos pedir esmola, filha, pede Esse moço agora anda logo, vê se não demora Deve ter ganhado o dinheirão E aí galera, eu sou o Rodrigo Mota E esse foi mais um vídeo aqui do canal Galera, esse vídeo ficou top demais Então eu quero que você já deixe o seu like aqui embaixo Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos Em todas as suas redes sociais Galera, você que não é inscrito ainda Se inscreva nesse canal Aciona o sininho aqui embaixo pra receber todos os vídeos E ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal Deixe o seu like Até o próximo vídeo E falou Cuidado Ué, não foi?